Fala pessoal da Engenharia Elberamo, tudo bem? Mais uma vez com você aqui no canal Engenharia Elberamo. Estou passando aqui para deixar quais serão os nossos próximos assuntos aqui do canal. O primeiro deles que eu já vou abordar agora com você no final de semana é a respeito dos erros que acontecem em engenharia. Erros de vigas mal calculadas, erros de mau dimensionamento, erros comuns de acontecerem nas construções e nas edificações. Sejam erros de engenheiros, erros por falta de um aval de um engenheiro calculista. Eu vou abordar também o que você não deve fazer em relação à manta asfáltica. Sabemos que a manta asfáltica é um ótimo meio de impermeabilização, mas ela tem alguns, na hora de você instalar, ela tem alguns detalhes que muitas vezes o pessoal não se atenta e naturalmente ocasiona problemas depois da instalação. Então eu vou mostrar nesse vídeo como você não instalar a sua manta asfáltica. Depois na sequência nós vamos trazer também aqui, vou voltar um pouquinho e falar da questão das trincas e das fissuras que ocorrem nas construções, como você resolver na hora de fazer uma manutenção de pintura, porque é um assunto recorrente, é um assunto que muitos aqui perguntam para mim aqui no canal, em relação a como resolver essas questões. Eu uso uma tinta emborrachada, eu uso isso, eu uso aquilo. Então eu vou voltar a trazer um assunto sobre esse. E vou trazer também um pouquinho de perícia. Você sabe que eu, como engenheiro calculista, eu sou também perito e realizo muitas das perícias, muitos de alguns laudos. E eu vou trazer alguns dos laudos de algumas perícias que eu já fiz e uma delas é esse muro de arrimo, que você pode observar que ele foi totalmente arqueado ou flambado e eu vou te mostrar quais foram os agravantes em relação a esse muro. Vou abordar também um pouco de reparo estrutural, que são aquelas questões que você se depara, você tem lá uma ferragem em estado de corrosão, de muros de arrimo, de estruturas, e você precisa fazer o reparo estrutural para você não ter problema. Enfim. E na sequência eu vou abordar também a questão dos revestimentos de fachada. Eu vou trazer dois vídeos completos que vai abordar a questão dos revestimentos de fachadas. Por exemplo, vou abordar a NBR que fala da questão dos revestimentos em fachada, quais são os procedimentos, por que ocorre isso que você está observando aqui, esse desplacamento, a gente vai trazer em detalhes essa parte. Vou abordar um pouquinho também, um pouco mais, de alguma teoria de alguns materiais de tinta. Enfim. Nós temos assuntos diversos para falar na sequência aqui, que eu tenho certeza que você assinante aqui do canal Engenharia Elberamo terá grande prazer de estar conosco, ok? Não esqueça de se inscrever, tá bom, pessoal? É isso aí. Conto com você. Um abraço e até a próxima.